A única forma de tu tecer sem receitas é tendo conhecimento, é dominando os princípios e fundamentos do crochê espiral. O que é o crochê espiral? O crochê espiral é a técnica que a gente usa para fazer os amigurumis, né? Porque é espiral, porque ele faz essa forma de espiral, não termina nunca, né? O início e o fim das carreiras não são marcados, não tem um fechamento. Essa técnica tem um monte de outras técnicas inseridas nele, um monte de habilidades inseridas, né? Então a gente tem o próprio anel mágico, os aumentos e as diminuições, as carreiras, tudo isso faz parte para dar forma aos bichinhos e bonecas, as peças em 3D que a gente tece. A única forma de tecer sem receitas é entendendo essa técnica, dominando ela de verdade, né? Dominando os princípios e fundamentos do crochê espiral. Aí, guria, liberdade, aí tu faz o que tu quiser, desde um samurai extremamente elaborado, não é, Lu? Até bichinhos pets personalizados com a cara deles direitinho, igualzinho, né, Lili? Então tu tem realmente liberdade para adaptar a receita e para criar do zero. Mas o conhecimento é fundamental, tá? Mas eu tenho, sim, um curso completíssimo, que te ensina tudo o que tu precisa saber para ter essa liberdade de criar as receitas. Fica aqui comigo, tem um monte de estratégia aí, me acompanha nas redes sociais e tu vem junto com a gente para a família Maricota, tá bom?